Rapazes, seja com todos. Boa tarde. Eu vou aqui agora mostrar pra vocês um método que eu faço pra revitalizar o metal e proteger instrumentos deplacados, entendeu? Também serve pra lubrificar as chaves, né? E hidratar a sapotilha. Existe um óleo de uso mineral. Esse aqui, ó, a gente até revendo, né? HS Bond 300. Ele é um tipo um desagripante. Às vezes em casa as ferramentas tem. Ele é spray. Não precisa passar muito. Eu vou fazer no meu instrumento agora. Tem um saxofone Silverton. Ele é de 1940. Vou virar a câmera pra vocês poderem estar vendo. Tá aqui meu saxo, ó. Ele é de 1940. Alemão, tá? Silverton. A Collart fabricou. A alta dele tá banhada, né? A prata por baixo, o níquel por cima precisa folir. Tem a abraçadeira dele aqui, banhada prata. Né? São só as luzes. Réplique. A gente revende também. Eu vou fazer o procedimento aqui. É bem simples. Vou fazer aqui como é um só, mas o procedimento resume em jogar o óleo. Criando uma fina película sobre o instrumento. Pode jogar, entrar nas sapatilhas, que é bom, hidrata. Se o sapatilha problema sapatilha colando, esse óleo não vira graxa, então ele não vai deixar colando. Ele vai tirar a cola, tá? Pode jogar bem o instrumento. Não precisa ser muito também não, viu? Só pra criar a película. Depois vocês vão usar uma flanela. Vocês vão deixar só pra isso, pra secar o excesso. Só precisa secar o excesso. Nada de tirar muito não. Vou abrir a chave só pra entrar um pouquinho de óleo. O sol costuma, sostenido costuma colar, né? Ali, é isso. Beleza. Pronto. Camada de óleo. Pode deixar o instrumento um pouco. Pra ele dar uma secada. Se tiver um dia quente, é melhor ainda, tá? Que o calor ajuda o metal a absorver. Depois, né? Vou mostrar quando eu for secar agora. Daqui a pouquinho. Aqui já passou um tempo. Só que já tá mais seco. E agora eu vou só tirar o excesso. Terminando de espalhar o óleo, tá? Porque esse óleo, ele cria uma película. Depois você pode deixar ele, se tiver suporte de saque ou do seu instrumento. Porque esse procedimento pode ser feito em qualquer instrumento. Trompete. Tuba. Esse é um instrumento deplacado. Ele vai absorver bem melhor o óleo. E vai ficar bem melhor. Aí você pode, depois de passar o plano pra tirar o excesso, deixar ele pendurado. Pra ele terminar de dar uma secada. Fica bem top. Então é isso, gente. Vou retirar aqui. Terminar de retirar já mostra a próxima etapa. Gente, tava esquecendo de mencionar. Entre as chaves, vocês podem usar um pincel. Um pincel até grosso. Tá? Pra terminar de espalhar e tirar o excesso que possa ficar entre as chaves. Pra não ficar feio, cheio. Né? Isso também ajuda, vai tirar a poeira que acumulou entre as chaves. Pode passar sem medo. O pincel não vai estragar nada não, entendeu? Ainda mais que aqui é na posição mesmo que as chaves se movimentam, tá? Só pra mostrar que eu tinha esquecido essa etapa de mostrar no vídeo anterior. Então, passa o pincel entre as chaves pra tirar o excesso. Opa, amigos. Tá aqui o saxofone, né? Já foi terminado o processo. A gente passou óleo nele todo, ó. Chega a estar brilhando, tá vendo? Então, vamos testar a sonoridade, né? Ver como é que fica. Isso aqui, essa película que ele cria, protege o instrumento por mais tempo. Instrumento deplacado, né? Não tem verniz pra proteger da oxidação. É lógico que toda vez que ele usa o instrumento tem que fazer a limpeza, né? Tirar a baba de dentro e tudo. Só que o óleo ajuda a proteger por mais tempo o metal. Esse instrumento aqui tem mais de 80 anos, né? E é um instrumento que tá em perfeito estado. Vamos ver o som, como é que ficou. Tô usando uma das boquinhas que a gente tem na loja também. A réplica perfeita de analisá-la. Uma réplica perfeita da François Luiz Abraçadeira. Essa também é a da prata. Essa também é a da prata. Amém. 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 Deus abençoe a todos, mais dicas, consultoria, compra, venda, manutenção, inscreva-se no Instagram, Paz de Deus.